Todos os anos, a Oficina de Música de Curitiba reúne músicos do Brasil e do mundo para trocarem conhecimentos e experiências durante 10 dias. E nessa oportunidade, nós aproveitamos para conversar com esses músicos para perguntar, afinal, qual a importância da música na vida deles e também trocar muitas outras dicas e curiosidades. Vamos lá? Quem é você e que instrumento você toca? Meu nome é Maurício, toco violoncelo. Sou uma tartaruga ninja. Meu nome é Tsukasa, eu sou de São Paulo, eu toco piano e violino, mas na oficina eu vim para as cordas friccionadas com violino. Meu nome é Leonardo, eu toco saxofone e flauta. Ok, meu nome é Djalma Lima, eu sou guitarrista de São Paulo. Eu sou Stefi, sou da Argentina e toco violino. Também da Argentina, meu nome é Manu e eu toco violoncelo. Meu nome é Matheus Loureiro, eu toco violão, guitarra, um pouquinho de bateria, mas principalmente violão e guitarra. Meu nome é Dimas, cara. Essa aqui é a Lua, minha esposa. Opa, Lua, Chile. Essa é a Chile. E nós tocamos, fazemos voz e violão, na verdade, né? Eu toco violão, a Lua canta. E a gente vive na estrada, morando numa Kombi Safari desde 2018, desse jeito. Vivendo de música e artesanato pelo caminho, vendendo artesanato também. Música 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 Obrigado.